O mais importante é contribuir para o futuro dos nossos alunos e ajudar as escolas a serem também mais democráticas. Em relação àquilo que se valoriza, aquilo que mais marca, serão se calhar as pequenas vitórias, saber efetivamente que o nosso trabalho é reconhecido pelos parceiros. Aquilo que me motiva é o sucesso das bibliotecas escolares, saber que de alguma maneira também estou a contribuir para esse mesmo sucesso, o futuro. O futuro é aquilo que nós estamos a construir agora, portanto, a capacidade que nós temos efetivamente de antecipar e de nos mudarmos e de estarmos em constante renovação. A palavra aprendizagem, a palavra crescimento, a palavra futuro e a palavra partilha.